Esse aqui é o brinquedo mais econômico, que mais funciona pra essa turminha. O Joaquim ama. Calma! Deixa eu terminar. Eu faço uma trança e ele desfaz. Tá um trapinho assim, porque eles brincam, fazem cabo de guerra, fazem tudo. Tem um que já tá até curto, porque ele rasgou um pedaço. Ó a felicidade, ó a felicidade. Você quer o seu brinquedo? Já vou te dar. E aí desfaz o nó? Desfaz o nózinho inteirinho. E aí ele traz pra mim pra poder fazer isso de novo. Ó. Então vai buscar, vai. Você traz pra mim. Vem, Joaquim. Traz aqui pra mamãe. Traz. Traz pra mamãe.